Com o decreto do governo do estado liberando a atividade de mais alguns setores do comércio, Blumenau acordou um pouco mais movimentada na manhã desta quarta-feira pós-feriado. Vamos conferir agora na tela a participação do Moisés Stucker para você saber como é que foi essa manhã aqui na nossa cidade. Antes de abrir as portas era hora de caprichar na limpeza para receber os clientes. Afinal, foram 33 longos dias para eles. Mas o decreto do governador Carlos Moisés trouxe um alívio para os comerciantes de centros comerciais e galerias em todo o estado, que já podem abrir as portas para vender. Nesses 33 dias a gente conseguiu montar um planejamento, a gente conseguiu não ter nenhuma demissão e isso é muito importante, os nossos colaboradores também da associação do SIC também não temos nenhuma demissão e isso a gente fica muito feliz. O resto agora a gente vai trabalhar para recuperar esse prejuízo. Apesar da reabertura, a portaria prevê que alguns cuidados especiais sejam tomados, como por exemplo, um funcionário na entrada para controlar o uso obrigatório das máscaras e também a higienização das mãos com álcool gel. Além disso, o estabelecimento deve controlar a aglomeração e também ficar atento ao distanciamento mínimo permitido de um metro e meio entre um cliente e outro. A redução em 50% da nossa capacidade, então a gente vai controlar, apesar de o nosso fluxo ser bem ágil, também as pessoas entram, compram, não existe aquela possibilidade da pessoa ficar muito tempo no espaço, isso a gente já é normal aqui, mas mesmo assim a gente vai controlar essa entrada e saída das pessoas. Em todas as portas a gente vai disponibilizar o álcool gel para que as pessoas usem ele quando entrem e quando saiam do nosso estabelecimento. Também compramos máscaras para todos os nossos funcionários, colaboradores das lojas e uso obrigatório. Então as pessoas que vêm de fora também vão ter que usar a máscara para poder entrar. O texto também proíbe a prova de itens de vestuário, como calçados e roupas, e também de itens de maquiagem. A proprietária desta loja caprichou na segurança e colocou luvas descartáveis e álcool gel para os clientes. Apesar do período com as portas fechadas, o otimismo é visível por aqui. A gente vai sempre, nunca vai perder a força de lutar e eu tenho certeza que com o dia das mães que está vindo aí, o inverno, a gente vai conseguir recuperar, vai conseguir correr atrás com muita força para pelo menos o mínimo a gente ter um retorno disso e se reinventar. O cuidado também foi redobrado nesta ótica. Aqui os clientes vão ter que usar, além das máscaras, luvas para tocar nos acessórios. Nós estamos todos com uso de máscaras. Nós temos para os nossos clientes também as luvas, que são muito importantes para o contato dos produtos e dos materiais. E álcool gel, principalmente nas entradas da loja. Vamos voltar à normalidade, né? Esperamos que logo.